Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não ervas e i'm in love i'm in love so real oh world no oh that was horrible i love when that happens no i hate when that happens i always wait till it ends but i can hear it again E aí Obrigada. 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 Ok, come on. Say goodnight. Oh, I was doing so well on that platform. I hate it. E aí, vamos lá. Eu não posso abrir o meu telefone. Sim, meu filho, vem aqui. Ai, eu não sei agarrar a roupa essa. E aí, eu não sei agarrar a roupa. Eu não sei agarrar a roupa, não sei agarrar a roupa. E aí, eu não sei agarrar a roupa. E aí, eu não sei agarrar a roupa. E aí, eu não sei. 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 Por que você só recorde-se e sete-se? Eu não sei. Eu acho que mais pessoas conseguem ver você? Eu não sei. É a mesma coisa. Você não consegue mais watchers, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está estretando porque você não serve. Eu não sei. É a mesma coisa. Vem. Nossa senhora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos... Vamos. Vamos! Vamos! Devemos. O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi visto isso antes O que é isso? O que passa? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.